Vamos falar um pouquinho de monetização no TikTok, gente. Primeira coisa, ó, tá aqui o meu perfil. Eu comecei a postar vídeo todo dia pra tentar monetizar, porque também não sou, e se você está nesse vídeo, também não é. Então, vamos nos seguir, gente. Mas vamos lá. Tá aqui a minha conta. Eu vou até criar uns vídeos aqui, na verdade, principalmente depois que conseguir atingir a meta, né? Tinha aqui alguns rascunhos e tal. Comecei a ganhar seguidores, gente, da seguinte forma. Postando vídeo todo dia. Postado três vídeos por dia aqui no TikTok. Vamos ver se vai dar certo, hein? E depois eu vou falar em quanto tempo eu consegui atingir essa meta. Estamos aqui, beleza? Vamos clicar em cima do nosso perfil, nesses três tracinhos, ó. E vai aparecer aqui, ó, ferramentas do criador. Vamos nela. Aí temos aqui, ó, programa criativo TikTok. Vou clicar e vai aparecer alguns requisitos. Gente, 10 mil seguidores é o que todo mundo sabe, né? Que tem que ter, então, tem que postar vídeo mesmo, né? Enfim. Aqui, a única coisa que eu consegui atingir foi ter pelo menos 18 anos. E temos aqui, ó, seguidores necessários, 10 mil. Aí tem uma contagem que vai subindo ali, ó. Tá, 1956. Isso vai subindo até atingir 10 mil. E tem um outro requisito também, que pode ser que seja mais difícil. Pelo menos... Será? Pra mim, ó, acho que eu não sei. Enfim. São necessários 100 mil exibições de vídeo nos últimos 30 dias. Aí, atingindo essas metas, tem a opção aqui embaixo, aqui, ó. Ao tocar no botão aplicar, você concorda com o programa criativo beta. E tem um outro programa aqui também, gente. Olha só. Marketplace de criadores. Vou clicar aqui em verificar legibilidade. E a mesma coisa, ó. Ter 10 mil seguidores ou mais. Ter publicado 3 vídeos ou mais nos últimos 30 dias. O que é tranquilo, né, gente? Um mês. Tipo, 3 vídeos, né? Então, se você quer monetizar, posta isso. Ou mais, né? Ter mil visualizações do vídeo ou mais nos últimos 30 dias. Certifique-se de que o seu conteúdo segue nossas diretrizes. Vai, vai. Clica aqui embaixo em participar. Mas, como não atingiu aqui também, a mesma coisa. Então, assim, aproveitando aqui. Como que eu consegui? Eu tô percebendo que alguns vídeos estão tendo engajamento melhor do que outros. Vou mostrar pra vocês aqui no meu perfil, tá, gente? Tipo, assim, por exemplo. Eu tô postando uns vídeos aqui, ó. Tipo, aleatórios pra ver qual rumo eu vou seguir. Tá? Aqui no TikTok. Então, assim, postei um vídeo de cada, assim, meio que bagunçado. Um de dança, um de respondendo coisas, um de coisa, um de coisa. Então, pode perceber, ó, que eu fiz uma trend aqui. Na verdade, foi, assim, aleatório que eu fiz. E deu 5.018 visualizações. Eu falei, uai, como assim? E não usei filtro de nada, assim, específico e nada. E, como assim, né? A gente fica assim, como? Às vezes, utilizar uma música que tá mais famosa, né? Que tá na boca do povo. Colocar também bacana. Aqui eu fiz provando comida na Argentina, né, gente? Coloquei aqui. E o vídeo que eu achei que ia dar visualização não deu? Como assim? Né? Igual, por exemplo. Esse aqui. Hum... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Do qual música estou cantando? Eu jurei que ia dar um montão de visualização, mas não deu, gente. Mas, tipo assim, eu não coloquei música. Eu fui um vídeo aleatório, não tinha filtro de nada. Por quê? Às vezes a pessoa cria... Vamos lá. Por exemplo, esse filtro aqui, ó. Trend da comida que eu fiz. Aí a pessoa clica pra usar o filtro e aparece alguns vídeos de sugestão. Então, pode ser que alguém clique e assiste. A mesma coisa se tiver uma música de fundo baixinha. A pessoa clicou na música e vai aparecer as pessoas que criaram esse conteúdo com a música. Então, assim, tem várias coisinhas, assim, que tem que ser captada. Mas é muito estranho que os vídeos que a gente pensa que esse vídeo aqui vai dar visualização, não dá, gente. E o vídeo que você fala assim, ó, que vídeo que é esse? Mas não é um negócio da 2 mil visualização, da 5 mil. Como assim, né? A gente pensa isso. Mas é alguma coisa assim. Tem que colocar a hashtag, descrição. E aqui eu estou colocando a capa também, o nome, assim, ó. Porque se alguém entrar no perfil, vai tipo assim, deixa eu ver o que está falando aqui. Porque se não está escrito assim, a pessoa não identifica. Tipo, vai ter um monte de vídeo com o rosto da pessoa. Eu não sei do que a pessoa está falando. Mas aqui, por exemplo, é... Ah, eu quero ver o vídeo que... Você quer ver o vídeo que eu postei, por exemplo, sobre aqui. Trend da comida aqui que eu postei. Vai achar fácil porque eu escrevi. Trend da comida. Bem destacado, né, gente? Às vezes a pessoa entrar de um em um. Mas é isso. A gravação desse vídeo, gente, só para ter uma noção aqui. Que depois eu vou postar quando eu atingir os 10 mil seguidores aqui no TikTok. É dia 2 de maio que eu estou gravando, tá, gente? Um dia após o feriado, dia 1º. E eu estou com 1.956. Então, vamos ver aí quando eu vou gravar o de 10 mil seguidores. Aí eu gravo o passo a passo monetizando aqui no TikTok, tá, gente? Caso eu estiver animado até lá, né? Porque, tipo assim... Tem vezes que eu estou animado, estou gravando aqui, ó. Tem um rascunho e tudo. Mas amanhã, tipo, eu estou num desânimo que eu não quero mexer no telefone. Mas é isso aí, gente. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho